Então vai Clara, senta aí pessoal, vê o que você vai fazer Bora pessoal Vai lá de novo Agora é pra valer, vai até lá no final Direitinho, cai pra ir até lá no outro Vambora É Clara, dá joinha aí pessoal Agora o Caio vai até aí Dá aquela voltinha lá atrás da trave E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal Até o próximo vídeo, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí